Só com os moradores, mas com cada visitante. Toda a equipe é muito simpática e qualificada. Me importe. Mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça as soluções que vão te surpreender. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar, tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis. É prático. É para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É para você. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 27 de fevereiro de 2024 Começa agora pela Folha FM 98,3 Emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação Mais um Folha no Ar Estamos ao vivo pelo Face, pelo Youtube Daqui a pouco você acompanha esse programa em podcast Também em todos os tocadores de podcast E logo mais, reprise na plena TV Muito bom dia, sejam todos bem-vindos São 7 horas e 11 minutos em Campos Vamos começar esta edição de hoje Com as informações do tempo Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia Campos tem mais um dia quente hoje Talvez um pouco menor a temperatura que ontem Mas muito quente 32 de máxima e 23 de mínima Agora aqui no centro já faz 25 graus Não há previsão de chuva Pelo menos por enquanto Na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia Programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves na bancada Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol Vamos falar da Copa Brasil Sub-14 E o Brasil Soccer Cup Sub-14 Que reúne atletas aí do Brasil inteiro, de outros estados E que nesta edição será disputada em Campos e também em Macaé Vamos falar sobre a importância desse futebol base Desse trabalho de futebol base As dificuldades dos clubes aqui da região com relação ao cenário estadual e nacional O interior que sempre foi uma força do futebol O que aconteceu para que o nosso interior, diferentemente Por exemplo, de São Paulo Que sempre acreditou no interior E aqui no estado do Rio Sempre teve uma força contrária ao futebol do interior Inclusive dos próprios clubes e também chamados grandes E também da própria federação Há evidência clara de que não tem nenhum esforço Para que o futebol do interior seja valorizado, reconhecido, respeitado, apoiado Enfim E, por exemplo, agora o Goitacais Que relata isso, inclusive, num documento, numa carta As dificuldades dos preços, valores cobrados pela própria Fergie E está fora das competições com um pedido de licença Será que pode ser a derrocada aí do Goitacais? Será no estilo Carnaval de Campos Que mudou de data para tirar o Carnaval do dia do Carnaval Para colocar Carnaval fora de época que nunca mais teve Carnaval? Vamos saber de tudo isso E vamos trocar ideias, conversar aqui com dois convidados experientes O nosso convidado, Vanderson Fernandes Agostinho Diretor da Liga Macaense de Desportos E o radialista e colunista de esportes do Jornal Folha da Manhã Arnaldo Garcia Vanderson, começo com você Posso te chamar de Vandinho, né? Por favor Bom dia, prazer recebê-lo aqui Muito obrigado, seja bem-vindo Bom dia, prazer falar com você aqui no Folha no Ar Obrigado pelo convite Cláudio, é muito bom pra mim estar podendo usar um espaço como esse Pra poder divulgar aí o nosso trabalho A Folha no Ar é um programa que tem uma audiência muito grande E eu fico muito feliz Por você estar me dando essa oportunidade de falar sobre o Brasil Soccer Cup A sub-14 que vai acontecer agora e do dia 1º ao dia 10 de março Vamos saber tudo, alegria nossa poder recebê-lo e falar sobre esse que é, sem dúvida nenhuma O esporte preferido do brasileiro e quem é, qual criança que não nasce com o sonho de jogar futebol? Acho que a maioria, não todos, mas pelo menos a maioria Deixa eu trazer também o bom dia do nosso querido Arnaldo Garcia Com a gente aqui hoje, multitalentoso Arnaldo É, escritor, é, radialista É, narrador de primeira linha, né, Beto? Primeiríssima linha Nosso querido Arnaldo Garcia É sempre um prazer grande poder contar com você aqui Nos microfones da nossa Folha FM Bom dia Arnaldo, bem-vindo Bom dia você Claudio, bom dia o Vanderson Agostinho Nosso querido Rodrigo Gonçalves A todos acompanhando o programa desta manhã aqui na Rádio Folha A Folha é nossa casa, ficamos muito à vontade aqui E claro, falar de um prato que nós preferimos muito Que é esporte, né, o esporte de maneira geral E quando se fala em categoria de base A gente tem que ter um olhar muito especial Por essa garotada Como você muito bem disse Qual garoto que não quer ser jogador de futebol É preciso que os clubes abram os olhos Para isso, tratem a matéria com mais carinho Com mais respeito, mais dedicação Com mais investimento, acima de tudo Para que a gente possa ter lá na frente Uma safra realmente bastante interessante Para a formação dos clubes grandes Para a formação de uma seleção brasileira Para a formação, sem dúvida alguma, de um novo cenário Porque o futebol é uma grande indústria Não pode parar E aí, se a gente não plantar agora Vai colher o que na frente? Prazer grande estar aqui É, e essa Copa do Brasil, né Essa Brasil Soccer Cup É uma oportunidade única Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo E você falando em investimento de futebol Eu trouxe aqui agora também uma notícia muito triste Que é Essa escolinha de futebol do Léo Moura Esse projeto do Léo Moura Que está sendo investigado E com suspeita aí de fraude De uma série de irregularidades Que a gente está acompanhando aí O dinheiro na altura aí de 45 milhões de reais Vindo do antigo Ministério de Cidadania E Léo Moura Montou essas escolinhas pelo Brasil Afora, inclusive no Acre Aqui no Rio de Janeiro também Mas está com dificuldade De comprovar Que os documentos estão certos Que as compras não foram superfaturadas Que há efetividade No ensinamento E no aproveitamento Dessas crianças Tem uma série de chamada Pela comissão que está investigando isso Pela equipe que está investigando Chamada fragilidade Na comprovação desses documentos E também da efetividade do projeto Mas vamos lá Vamos acreditar Deixa eu trazer o bom dia Do nosso querido Rodrigo Gonçalves Que está com a gente nessa bancada hoje Rodrigo, bom dia Que prazer renovado Sempre importante contar com você aqui Meu caro e querido Rodrigo Bom dia, seja bem-vindo Hoje é Cláudio Um bom dia especial aí Ao Dondinho Também Ao Arnaldo O Arnaldo Garcia Que como você falou A gente colocou aí Na identificação Puxando claro Sardinha pra gente Porque ter Arnaldo No nosso time É muito importante Reforça muito Então a gente botou A radialista Botou colunista da Folha Mas como você falou O Arnaldo tem uma referência Pra gente Na comunicação E também no esporte Pelo conhecimento que ele tem O Arnaldo Que inclusive vai narrar As partidas Pela transmissão do YouTube Do campeonato Do Brasil Soccer Sub-14 Então ele vai estar Falando um pouquinho Também sobre essa transmissão Porque como você falou O futebol é um sonho Pra muita gente E é um sonho Muitas vezes Compartilhado Não só pela criança Mas por toda a família E muitas vezes Essa família Acaba por condições financeiras Não podendo acompanhar Esse jovem Muitas vezes ele está Morando em outra cidade Em outro estado Então com certeza Essa transmissão É uma forma Desses pais Também poderem estar Acompanhando A evolução dos seus filhos Matando um pouquinho A saudade Mesmo que seja Vendo pelas partidas Pela transmissão do YouTube Então a gente vai falar Um pouquinho também Sobre isso aí Bacana Perfeito Posso pedir A Arnaldo Garcia Pra abrir essa entrevista Arnaldo Por favor Claro Sem dúvida alguma É a nossa praia Repórter uma vez Repórter sempre Sou um perguntador Um curioso Embora a gente tenha Uma relação Profissional E uma relação Pessoal Com o Vandinho Da Liga Macaense Teleasportes A mais importante Liga De nossa região Que aliás Faz um trabalho Muito bacana Brasil Sucker Camp E apenas Digamos assim A cereja Do bolo Da Liga Macaense Teleasportes A Liga faz Competições De base O ano inteiro Copa Macaé Com sub-13 Sub-15 Sub-11 Tem a chamada Arena Matacanã Lá junto ao estádio Expedicionário Que é uma propriedade Da Liga Macaense De Esportes Em que as competições Ali acontecem Vandinho Esta é A terceira Copa de base Que você faz Depois dessa Retomada Que já fazia antes Lá na antiga Copa Macaé E o Flamengo É bicampeão Da base Sub-16 E agora Sub-14 Foi mais fácil Vandinho Aliás Vamos mudar a pergunta Foi menos difícil Organizar Esta Sub-14 Ou As duas Anteriores Sub-16 Bom dia Para você Valeu Obrigado Arnaldo Obrigado Rodrigo Que está Com a gente Depois de A gente Ter realizado 14 edições Da Copa Macaé Que a gente Teve que paralisar Por falta de apoio E Nós resolvemos Ano retrasado Retomar Esta atividade De base A nível nacional Aqui na nossa Liga de Macaé E A gente teve Um sucesso Muito grande Você se acompanhou A Sub-16 Nas duas Edições Flamengo Com bicampeão Na primeira edição Ganhou do Cuiabá Na segunda edição Ganhou do Santos Na final Inclusive o placar Iguais Dois a um Dois finais Que o Flamengo Ganhou E a gente Estava vendo A carência Muito grande De ampliar Essa competição Fazendo a Sub-14 Também Porque é um segmento Então os clubes Brasileiros Os grandes clubes Brasileiros Eles tem com a gente Um carinho Muito grande Com o nosso trabalho E eles solicitaram Que nós Realmente Fizesse também A Sub-14 Retomasse a Sub-14 Nos deram Todo apoio E eles são Equipes De grande porte Que precisam Desenvolver As categorias de base E hoje A 14 É o melhor Início Que a gente tem Para poder A gente começar Um trabalho De base Dentro dos clubes Nesse nível Então A competição Doou muita força Muitos clubes Que a gente ia fazer Com 16 equipes Tivemos que fazer Com 32 Equipes Nós fazíamos Muito mais próximo Aqui de Macaé E Com a grandeza Que ficou A competição Nós tivemos Que procurar Outros municípios Para serem sedes Então nós temos Oito sedes Sendo que Duas em Macaé Uma em Nova Friburgo Uma em Ri Bonito Outra em Búzios Temos também Carapé Bus Conceição de Macabu E agora também Campos de Goi da Casa Que Campos de Goi da Casa A menina dos olhos De Campos É o futebol Tá O futebol hoje Em Campos É uma coisa Impressionante Como A população de Campos Gosta de fazer Do futebol E a gente resolveu Também Junto aí Com as As perdiças Ali A sensibilidade Do prefeito E levar também Uma sede Para Campos Goi da Casa O Mantena Que é o diretor Lá do Esporte Vida Ele recebeu O nosso projeto Eu tentei por dois anos Levar a Sub-16 Não consegui E o Mantena Eu levei o projeto Para Campos Ele abraçou E trabalhou muito Incansavelmente Para que a gente pudesse Campos ser sede Dessa competição Então só para a gente Poder entender A competição Ela vai acontecendo Em todas as cidades Aqui do interior Do Rio E aí Campos Então vai sediar São dois jogos Que terão em Campos Como é que funciona isso Então Ficou uma chave Aqui em Campos A chave de Campos Ficou como A equipe do Palmeiras Flamengo O time Do americano Que é uma outra Equipe de Campos Que está participando E também É isso O americano Vai participar também E também A equipe do Esporte Vida Que é o Para poder Estar dando oportunidade Né Esses jovens aí Que nunca tem essa É difícil para eles dois Ter uma chance No cenário nacional Às vezes no estadual Então eles vão ter agora Uma chance Impa para eles Que é estar no cenário Nacional Jogando a competição Todo mundo Muitos empresários Acompanhando a competição CBF Acompanha a competição A federação Do estado do Rio Também acompanha Eu quero deixar bem claro Que a Liga Através da federação Está tentando Trabalhar Para ressurgir Esses projetos A nível nacional Do nosso estado Entendeu Então nós temos também Uma supervisão Da federação E temos a exclusividade Da realização Desse evento Pelo que a gente Já apresentou Para a federação Em relação A qualidade Do projeto E a execução Também O Vandim Você falou Em CBF Está de olho Mas me parece Que Para a gente entender A federação De esportes Do Rio de Janeiro É que é responsável Pela competição Ou é a CBF Com apoio Da Ferg Não A gente A gente vem Pela Pela primeira A liga Ela é afiliada A federação Do estado Do Rio de Janeiro Nossa liga É uma liga Muito atuante Em várias competições Principalmente Na base Sempre fomos Muito atuantes E a federação Ela nos deu Essa chancela Tá E a CBF Ela está aproveitando Toda essa competição Para se formar A seleção brasileira Acompanhar O desenvolvimento Dos grandes clubes E também Está olhando Todo o trabalho Dessas equipes menores Que estão querendo Mostrar seu trabalho Também Mostrar seus projetos E a gente Acabou tendo 32 equipes Vamos ter Simultaneamente Oito séries Jogando Na primeira fase Campos vai Fazer também As sediais Oitavas Finais Com dois jogos Hoje nós Como eu falei Temos aí Palmeiras E Flamengo Americano Esporte Vida Dependendo da classificação Aí vão ficar Duas equipes Aí Para jogar No dia 6 As oitavas Sempre rodada dupla No sábado Agora por exemplo Vai ser Primeiro jogo Já é Flamengo Palmeiras A abertura da competição Então Flamengo Palmeiras Vamos fazer A abertura da competição Aí No campo do Donana E agradecer também Aproveitar Por não agradecer Alcimar lá As pessoas que estão lá Trabalhando Para deixar o campo do Donana Em condição De ser sede De um evento como esse Estou vendo o carinho dele lá Com a equipe dele lá Fazendo com que o estádio Tenha uma boa apresentação Para receber o público Receber os grandes clubes A imprensa Muitos empresários Vão vir Empresários De Jogadores Europeus Empresários Jogadores Brasileiros Pessoas 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 de muito Conceito Dentro do futebol Brasileiro O campo vai receber Inúmeras pessoas Para poder estar Acompanhando Essa competição E eu fico muito feliz Que o campo Tenha uma Tenha Tido essa Sensibilidade De sediar Porque eu vejo Assim Nosso cenário aqui O campo Os melhores cenários Para que o futebol De base Do estado Seja desenvolvido Você não respondeu A pergunta Vandinho A dificuldade maior Foi quando? Foi nas duas Sub-16 Ou nessa agora Sub-14 Porque o que a gente Entende é o seguinte Há uma solicitação Enorme Brasil afora Para competições De base A demanda realmente É muito pequena Ou seja Não há competições De base Sub-14 Principalmente Se a gente vê Inclusive aí Que aumentou bastante O número de Participantes Porque a partir de agora Ou a partir de já De algum tempo Os empresários Aquelas pessoas Que observam Futebol de base Quanto mais Baixa a idade Melhor para eles Quer dizer Porque aí eles conseguem Levar o menino Levar o garoto E fazer um trabalho Dentro daquilo Dentro do padrão Do clube Ou seja Não deixar criar vícios Ou tirar até vícios Enfim Quanto mais baixa A idade Nas categorias de base Em termos de competição Mais importante Fica para os empresários Vanderson Então Deixa eu só tentar Responder a sua pergunta Cada edição Que a gente faz A dificuldade Que a gente encontra É muito maior Você hoje Alinhar Oito sedes Simultaneamente Com a pouca estrutura Que a gente tem A gente procura Ter mais habilidade Jogo de cintura Tem que ter Um equilíbrio Muito grande Em todas as sedes E isso não é fácil A gente também Na verdade A Liga Macaense Ela tem um projeto Aprovado No governo do estado Que é um projeto De incentivo A essas competições Através do CMS Nós somos a única liga do estado Que temos esse processo Aprovado Que a Brasil Soccer Campos Já está aprovado Para esse ano Renovado Ano passado Foi aprovado ano passado Foi renovado para esse ano E nós temos hoje Um poder de captação Muito bom Para poder a gente fazer Essa competição De uma maneira mais tranquila Mais organizada De menos atalho Procurar fazer Dentro de um molde Bem profissional Só que a gente Ainda tem a dificuldade Porque a nossa liga A gente tem a parte técnica Que a gente faz muito bem Executa muito bem Mas nós precisamos Criar uma equipe De captadores Dessas grandes empresas Para poderem Aportarem recursos Nessa competição Enquanto isso Não acontece A gente tem que buscar Apoio As prefeituras Secretarias de esporte Fundações Para ver se a gente Consegue minimizar Os custos Dessa competição E com isso A gente fica também Com um problema Muito grande Porque com falta De patrocínio A gente tem que Usar recursos próprios Para poder fazer Então A nossa liga Ela tem Uma estrutura boa Diante de outras ligas No estado Nós graças a Deus Construímos um patrimônio Onde a gente tem Uma estrutura Para poder Dar essa Cobertura Nos eventos Até a gente conseguir O patrocínio Mas isso não é fácil Não é fácil A gente precisa De muito apoio E a gente hoje Conta sempre Com apoio de imprensa Como vocês Que estão fazendo Esse programa Que nos dá Essa credibilidade Para que a gente Possa conseguir É assim que funciona Você Arnaldo Sempre trabalhou comigo Acompanha nosso trabalho Ver quanto Que a liga Vem desenvolvendo Procurando desenvolver A nossa função E Sabe também Que a gente Passa por dificuldade Vocês Chamem aí Da imprensa Sabe quanto é difícil Hoje Botar no ar Um programa Porque A população Ficou desacostumada Os empresários Ficaram desacostumados De patrocinar eventos Às vezes A gente tem que pedir Pelo amor de Deus Para eles botarem Um patrocínio Uma hora Uma hora vai chegar Essas competições Uma hora vai chegar Um momento Que eles vão ver Que o investimento Que não é Não é gasto É investimento E a gente Sempre fala isso Eu até agradeço Aí Ao Mantena Quando eu falei Para o Mantena Tem um custo Não é custo Para mim Isso é investimento Nós temos que trabalhar Realmente Visando o futuro E o futuro São os jovens Nós precisamos Dar a eles Qualidade Formação Técnica Para que eles possam Ou de uma maneira Ser um bom jogador De futebol Representar Um grande clube Até o nosso país Ou também Através dessas competições Formar um grande cidadão Sabendo Da disciplina Que existe Para poder Eles se manterem Uma equipe Interessante Interessante Ressaltar Interessante Ressaltar o seguinte As competições Da Liga Macaense De Desportes Elas tem um caráter Social Então como é que é isso A entrada Não se cobra Ingressos Em Macaé Pede-se Um quilo De alimento Não perecível E isso Foi estendido Também Para Brasil Sucker Cup Quando é a sua expectativa Vandinho De quantas Sei lá Toneladas De alimento Fossem arrecadadas Aí Para o final de contas São Sete cidades Diferentes São Oito Chaves É muita gente Envolvida Com Nomes Marcas Famosas Do futebol Brasileiro Cadê o Cadê o Vandos Caiu aí Conexão Vamos lá A gente tem uma expectativa De uma De outra Eu acho que ele está com problema A conexão dele está Está muito cedo Está bem complicado Arnal Cláudio O pessoal Acompanhando aqui O Folha No ar É como se fosse Na verdade Uma Copa do Mundo Porque a adrenalina É realmente Muito grande Eu por exemplo No sábado No sábado pela manhã Eu já não atuo Por conta do curso Da Associação de Cronistas Esportivos Do Rio de Janeiro Que está acontecendo No Sindicato dos Bancários É o último dia Mas já de tarde Já estaremos lá em Donana Para as quatro horas Para a transmissão De Flamengo e Palmeiras Na sequência Esporte Movimento é Vida Esporte é Vida Diante da representação Do americano No domingo A gente vai atuar Se Deus quiser Nos Jogos de Carapebu Pela manhã E nos Jogos de Campos Pela tarde Porque é assim Como são muitos jogos Então a empresa Responsável pela transmissão Chama-se AM O empresário Chamado Anderson Lima Que é uma fera Sem dúvida alguma Houve uma grande dificuldade Difícil de fazer Quatro, cinco sedes É uma coisa Fazer sete Meu amigo Não é brincadeira não De qualquer forma Está tudo muito bem montado Muito bem estruturado Para que a coisa Possa acontecer Da melhor maneira possível Eu convido aqui Já começo convidando As pessoas Mas todos os jogos Serão transmitidos? Não Todos os jogos A princípio transmitidos É uma toada pesada Primeiro ano Na sub-16 Eu fiquei na sede De Quissamã No segundo ano Fiquei na sede De São João da Barra Estou em Campos Neste primeiro momento Da competição Campos de Carapebu Vamos aí Nos esforçar Para que possamos Estar Nos dois locais Já está definido isso Uma logística Muito, muito, muito Dinâmica Na verdade E depois A gente segue Então para a sede De Macaé Para transmitir Em loco Já as fases Mais agudas Semifinal E final da competição No ano passado A gente transmitiu A final Ano passado Não Em função De outras atividades Mas a gente está aí Pronto Animado Para fazer isso Eu adoro Futebol de base Porque eu acredito Muito no produto Futebol O produto Futebol É uma coisa Que mexe Com as pessoas E o Rodrigo Foi muito feliz Quando destacou A questão Dos familiares Os familiares Quando não se deslocam Para as sedes Ficam lá Atentos Mandam mensagem Querem saber E tal Então a importância Da transmissão Televisiva Ela é realmente Bastante relevante Em função disso Porque faz Esse elo de ligação Há esse acompanhamento Dá visibilidade maior A competição Não só para os familiares Mas também Para as outras pessoas Como para Os empresários Que ficam acompanhando Enfim Chamados olheiros Exatamente Os olheiros Ficam lá Acompanhando E tal E é assim É muito bacana É uma dinâmica Muito legal Eu gostaria muito De ver O estádio do Donana Realmente Muito Cheio Com as pessoas Acompanhando Torcendo Principalmente Para as equipes De campos Para o americano Para o E para quem não Desculpa Arnaldo Para quem não conhece O estádio do Donana Você falava em off Aqui mais cedo Eu já conheço também É Assim É um maracanã Aqui do Do futebol Amador Sem dúvida alguma Hoje é o melhor gramado Da região Aqui É o gramado Do estádio Aldemir Gonçalves Estádio russo Peixeira É É De Aldemir Gonçalves Ex-vereiador E tal Então tem que ver o jogo E loco no local Filho É verdade Grande frase Do nosso querido Russo Peixeira Que é uma figura Realmente Fantástica De comportamento Jocoso A câmara Fazia um personagem Realmente muito legal Mas aí O Alcimar Likassari Que é o vice-presidente E o presidente Roberto Silvio Com toda a equipe Lá Com toda a turma Tem um carinho enorme No tratamento Do estádio São melhorias A cada ano Que passa Tem melhorias Eles fizeram Nos últimos cinco anos Arquibancada Colocaram refletores O gramado Sempre É intocável Alambrado Tem melhoria De vestiário Agora também Para essa competição Fizeram um anexo Também Em cima do bar Que é um salão Que virou sala de troféus Tem cabine de rádio De televisão É sem dúvida alguma Uma praça Muito interessante É a praça preferida Nas grandes decisões Aqui Do futebol Seja da região Norte Do município Como vem todo mundo Jogar Em Donana Que é um local Até de fácil O acesso Com o estacionamento Com uma condição Realmente De receber as pessoas Muito boa Com segurança Com muita tranquilidade Eu acho que isso É bastante relevante A gente dizer Ah, está um pouquinho Afastado da cidade Gente, é logo ali Donano é logo ali Nós não estamos falando De Donano Estamos no quilômetro 8 Não, viu É Donano É logo ali Rodrigo Não, é Só eu queria Acho que a gente vai poder Falar um pouquinho mais Se você achou Da importância Do futebol De base Até daqui a pouquinho No segundo bloco Porque Quando a gente vê assim A gente está falando Os picators São adolescentes Isso Então são aí Uma responsabilidade Muito grande Por parte De toda a organização Da competição Porque Eu queria entender Como que é essa dinâmica Eles vêm E eles ficam Eles vão ficar No caso Em cada uma dessas cidades Vai ter uma base Para receber esses atletas Eles vão ficar Nessas cidades Onde acontecem as competições Andinho Oi Deu comigo Voltei Sim Voltei Queria que vocês Ficassem A situação Dos atletas Eles vão ficar No caso Concentrados Nas cidades Onde serão As partidas É isso Isso As delegações Por exemplo Chegam a tudo Dia primeiro Onde há o congresso técnico E todas as delegações Visitantes Elas ficam em hotéis Então Aí em campos Aí a previsão Do Flamengo E Palmeiras Que é no Hotel Gramado Onde serão recebidos Vão ficar aí Durante todo O percurso da sede Tá E eles vão se deslocando À medida que a sede Vai acabando As fases das sedes E vai se deslocando Para Macaé Onde as quartas Semifinais E finais Serão realizadas Em Macaé Tá Então Aí indo para Macaé Eles ficam estabelecidos Em Macaé É assim que funciona Toda a competição Todas as delegações Victor Alba Venderam as delegações E são os próprios times Que custeiam isso Ou é a Copa A competição No caso a Liga A organização Vamos fazer o seguinte São sete e quarenta e dois Deixa eu só pedir licença Aos senhores Pedir licença ao Vandinho Vamos tentar resolver Esse problema da internet Do Vandinho E dessa conexão Ver se a gente consegue Dar uma dinamizada Melhor nisso E a gente volta Logo após o intervalo Beleza? Tudo bem? Então muito bem Ótimo Muito bem Sete e quarenta e dois Agora em Campos O programa tem O oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar E vacina Plínio Bacelar Pausa rápida Aqui no Folha no Ar Hoje rolando essa bola Aqui com dois craques Convidados O Arnaldo Garcia E também O Vanderson Fernandes Agostinho O Vandinho Da Liga Macaense Desportes E o A Copa Brasil De futebol Sub-14 Que vai ter em Campos A presença do Flamengo E Palmeiras No Sub-14 Já agora Então fique atento Para você acompanhar Os detalhes Saber mais informações E acompanhar os jogos Também Vamos saber como é que funciona Mais a entrada Arnaldo já deu uma dica lá Tem o alimento Não perecível Então a gente Informa e fala mais Sobre esses detalhes Dessa Brasil Soccer Cup Sub-14 Que tem também A cidade de Campos Com dois Dois times Esporte é vida E o americano Além de Flamengo E Palmeiras Rápido intervalo A gente volta E logo nesse bloco Agora na abertura Tem aí a dica Da Nauta XP Investimento Para você fazer O melhor investimento Com maior rentabilidade E segurança Minuto Nauta XP As principais